A dona Tânia e o seu Francisco vieram de longe para vacinar. Fiquei sabendo da vacina, da época certa, mas eu estava na fazenda. Agora hoje que deu certo para a gente, eu e meu marido, vamos aqui vacinar. É uma precavida, né? O negócio é fácil, não. Está chegando aí o inverno, né? Justamente. E a idade. Ajuda, né? Tem que proteger, é isso aí. E você viu aí, eles não conseguiram vacinar na semana dos idosos, mas foram imunizados mesmo assim. E esse é o recado, hein? Mesmo se essa não for a semana do seu grupo prioritário, se você pertencer a qualquer um deles, pode vir. A partir de hoje, a prioridade é para os policiais, bombeiros e professores, como o Rafael. Trabalho com a população bem diversificada, né? Em todos os setores, então está um fator de risco muito grande aí. Você, profissional da área da saúde, já havia vacinado então? Sim, a gente foi vacinado na primeira etapa da vacinação. Nós da unidade de saúde, hospitais, somos vacinados. A família do seu Jailson está no grupo dos doentes crônicos. A imunização dessas pessoas ainda é baixa. Só atingiu 39% da meta. Eu tenho uma doença crônica e preciso, o diabetes tem que ter cuidado, né? Ainda bem que ainda está podendo vacinar nesse período agora, né? O frio está chegando e a gripe atinge a gente bem e pode pegar a gente desprevenida. Eu tenho doença de crômino no intestino. Aí já aproveita e fica tranquila, mais tranquila. Já fica tranquila. Tenho diabetes também, né? Eu vou aproveitar e tomar a vacina, aí já trago a família toda que assim já é uma fila só. Mais de 1 milhão e 120 mil pessoas já foram imunizadas contra a gripe em Goiás nesse ano. Mas para atingir a meta de 90% de cobertura, mais de 520 mil pessoas ainda precisam ser vacinadas até o dia 31 de maio, quando termina a campanha. O risco de complicações em caso de doenças nos idosos, nas grávidas e nas crianças é maior. Ainda bem que mais de 60% deles já foram imunizados. Mesmo assim, a preocupação ainda é grande. Aí, sabendo disso, a vózinha vem ajudar com dor no coração. Quando toma essas vacinas, ela passa o dia todinho lembrando e chorando. É, mas tem que dar, né, para o bem. Então, a gente está aqui para dar a vacina. O Miguel disse que nem doeu. Onde foi a picadinha? Foi aqui, ó. E foi tranquilo? Foi. O que você pode dizer para as outras crianças que estão com medo? É picadinha de formiguinha. O que você pode dizer para as outras crianças que estão com medo?